Louvor e glória a Ti, Senhor, Cristo Pai de Deus, Cristo Pai de Deus, Oxalá, Cristo Jesus, Deus, 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 Deus E aos anciãos do povo, diz-lhes, escutai-me como uma parada, cerca de um pecado, como uma maninha, pôs-me a serpido ao povo, estela em vagar para as vagarassuras, e construí-me como uma ponte de guarda. Depois, arrimboa a viandeira e a roupa de sujeito. Como o Senhor poder, o poder de protetar todos os pecados e os viandeiros, para oferecê-los aos seus públicos? Os viandeiros poderiam dar os pecados e os caráteres para não poder ser apentejados. O proprietário do povo, de novo, os pecados, e o maior número que os seus filhos, mas eles, os proprietários da mesma forma. Finalmente, os proprietários que os seus filhos, os seus filhos, pensam-nos como um filho, só um respeito de caráter. Pois que até os poderiam ter o fim de mistério de si, e esse é o que eu tenho. Fim de que não nos mataram, e com a nossa esperança. E não a gerar o fim de um caráter para fora, e não a gerar o fim de um caráter para fora. Pois bem, enquanto o povo atuando o caráter, entraram nesses mil efeitos, os sumos sacerdórios, os nossos anciãos do povo, eles poderiam. Com o seu Deus, quando a levantar, a morte, a ordem desses perversos, e a recarada seja com os seus filhos como um dos seus caras que precisam do humanitário indicated. E nos tornávamos o mesmo certo. E nos collective assim, vós montar vezes o salento de fontes dos filhos, e as fases os são com as besteiras. A fé dos concentrados flexionar, abandonou-se a fé no lar. isso foi feito para o Senhor maravilhoso por todos os seus olhos por isso Deus diz que o bem do Deus será gerada e será entregue como o que propôs a todos os sonhos sacerdólicos do fariseu ouviram a palavra de Jesus e compreenderam o que estava falando de Deus procuraram primeiro consideraram o medo nas razões pois elas consideraram Jesus o profeta a palavra da salvação Glória a Deus